Nós sabemos que para ter uma rede social tem que ter senha para exibir e retirar um vídeo. Acontece que a família do ex-presidente, todos tinham acesso à página dele. Então muitas das matérias não era nele que escrevia, era o número 2, número 3, número 4, número 5. Agora, depois de todas essas manifestações em Brasília, aconteceu o pior. O número 2 foi lá e disse que o presidente Lula não ganhou a eleição e foi o STF que deu. Resultado, vai ser chamado, vai ser iniciado para aprovar e vai perder o direito de sair candidato a vereador no ano que vem. E o presidente Bolsonaro vai ser iniciado também por este gesto porque a página é dele. Agora a coisa cada vez mais, a chapa está quente, tanto para o presidente como para a sua família. E o seu filho número 2, ninguém da família quer se aproximar dele, nem a Michelle.